E aí galera, beleza? Mais vídeo no canal. Hoje vamos aprender aqui a como assistir Global Vivo. É muito fácil e rápido. Assim como milhares de pessoas foram ajudadas a assistir Global Vivo, eu vou te ajudar aqui a você conseguir aprender a assistir a sua Global Vivo. Pra isso, pessoal, assista o vídeo com bastante atenção até o final, que eu te garanto, assim como essas milhares de pessoas conseguiram assistir a sua novela, o seu jogo de futebol, enfim, o seu filme que passa na sessão de detalhes, enfim, eu vou te ajudar aqui a conseguir assistir a sua Global Vivo. Então, pra isso, pessoal, presta bastante atenção aqui no vídeo. Não se esqueça, o primeiro passo de todos aqui, muito básico, muita gente esquece, é curtir e se inscrever no canal. Isso, pessoal, além de você ficar por dentro de todas as notícias, você vai conseguir assistir a sua Global Vivo, beleza? Assim como milhares de pessoas. Mas é o seguinte, pessoal, tamo junto aí, beleza? Seguindo todos os passos do vídeo, vocês vão conseguir, assim como muitas pessoas conseguiram. Enfim, galera, é isso, tá bom? Vocês vão assistir em Full HD, em ótima qualidade. Não tem erro, como eu disse pra vocês, é muito fácil, básico e simples, tá bom, pessoal? Mas é o seguinte, tamo junto aí, vou finalizar um vídeo por aqui, tá bom? Até uma próxima, valeu, falou e fuz, galera, tamo junto, é nóis!